Música Josivaldo Alves de Aguiar foi preso lá na Vila São João na Rua 20 Segundo informações, ele foi conduzido porque estaria tentando agredir a esposa Por esse motivo, o pessoal do Águia o deteu e pediu o apoio da equipe da Força Tática Que fez a condução dele aqui para a Regional de Bacabal Onde será feito todos os trâmites que ele vai ser ouvido pelo delegado de plantão Ele é que vai fazer todo o procedimento, certo? É que ele está preso e vai responder pelo crime do qual está sendo acusado Foi o que aconteceu lá, cidadão? Foi o que houve lá, senhor? O que houve lá? Você bebeu? Você não toma uma Você não quer falar por quê? É o que, senhor? Quem cala com você? Vai por tempo O homem é ligeiro, o homem é ligeiro Só não foi ligeiro na hora que os taticanos Mas o pessoal do Esquadrão Águia chegaram lá Para conter a situação Aí Aí vai ser apresentado agora Fala, rapaz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos falar Foi o que houve lá, cidadão? Eu quero falar com esse lado Vamos conversar O que foi que houve lá? O que foi que houve lá? Foi o que houve lá? O que aconteceu lá? Eu quero falar com ele aqui Vamos conversar aqui Vamos O que foi que aconteceu lá? Fala aí Eu quero falar com você Você Fala aí O que foi que você está falando agora? Vai, fala o que foi que aconteceu lá Vem aí Lá na minha casa O que aconteceu? Que minha mulher Minha mulher Minha esposa O que aconteceu? Fala aí Você não veio me procurar lá, não Eu estou falando com ele, viu? O que foi que aconteceu lá? Entre o senhor e sua esposa É a melhor mulher do mundo Eu amo demais Agora Eu Joguei a roupa dela no mar No mar O que o senhor jogou a roupa dela? Lá fora, lá fora, na casa Lá fora Eu estou falando com você? Estou falando com ele? Não fale, fica à vontade Fica à vontade Diga aí Conte a sua história aí Eu joguei a roupa dela fora Por que? Por que? Por que o senhor jogou a roupa dela? Por que você jogou? Porque tu tem mulher? Tu tem mulher? Tem E tua mulher passaram três dias fora de cara O que que tu faz? Eu mesmo que ataca dela Eu não gostei não O senhor jogou a roupa dela fora Mas por que o senhor jogou a roupa dela fora? Ela não tava vivendo nem lá fora Ela não tava vivendo nem lá fora Ela não tava com três dias É, ela ficou três dias fora de casa E fora de casa Vixe, o senhor acha que ela tava fazendo o que? Rapaz, eu garanto pra tudo que com o mirada tava não Eu garanto que comigo ela não tava O senhor não quer mais ou não? Não tem nada Três dias o carro foi três cantavas, um de hoje Já tô indo preto pra dar a terceira vez Eu não quero ela, né? Terceira vez por causa dela? O senhor chegou a bater nela, agrediu ela ou não? Eu não disse que ela era em rua, senhor Então bateu nela, né? O senhor jogou a roupa dela no mato Ah, só jogou a roupa dela Eu joguei fora No mato não Cadê os policiais? Procura os policiais Os policiais viram Você tomou uma? Você tomou uma? Eu? Tomou uma? Jaladinha? E o dia que tu me vê bom Eu cego Aí hoje tava zangada A mulher passou três dias O cara jogou a roupa dela fora Tá zangada não Mas o senhor quer morar com ela ainda? Eu? Toda hora Toda hora Isso aqui, ó Pra tu ver se eu não vai Com a roupa dela Vai jogar a roupa dela fora Assim que o senhor sair daqui Aí o senhor vai voltar pra casa Vai jogar a roupa dela fora Tá aí portanto O cidadão Foi conduzido aqui pra regional Está sendo apresentado nesse exato momento Aqui o pessoal O pessoal aí da polícia militar Força Tática Que deu apoio lá ao pessoal do esquadrão Águia Estão aqui nesse exato momento Confeccionando o boletim de ocorrência Ele vai ser ouvido pelo delegado de plantão Doutor Serrão Que vai tomar as devidas e necessárias providências Daqui a pouco a gente vai tentar ouvir O pessoal do esquadrão Águia Que fez a detenção E a prisão do mesmo Pra saber Mais sobre toda esta situação Que aconteceu ali na rua 20 Lá na Vila da Paz Que vai tomar as devidas vejo E aí